A jornada do herói Você já percebeu que a vida dos heróis nos quadrinhos, nos livros e nos filmes são repletas de altos e baixos? São romances impossíveis, roubos sem soluções, guerras intermináveis, todos sempre permeados por jantares, encontros e comemorações com os amigos, as famílias e os aliados dos heróis. O ritmo nos diferentes contos e histórias já foi percebido por muitos amantes da arte de contar. E foi no século XX, no começo do século XX, que o Joseph Campbell organizou uma teoria chamada monomito no livro O Herói de Mil Faces. Nesse livro, ele põe em relação diversos mitos de diferentes sociedades com a intenção de fundamentar a sua tese de que só existe uma estrutura que permeia todas as histórias do mundo. Será que é assim mesmo que as histórias acontecem? Entre os caminhos que essa tese já percorreu, o mais reconhecido é o quanto que influenciou a animação dos anos 90 e do começo dos anos 2000. E foi nesse contexto que foi criado um dos meus desenhos preferidos, o Super Choque. Eu tenho certeza de que eu não tô sozinha nessa, porque a vida desse super-herói adolescente transpassou a de gerações e mais gerações e até hoje continua passando na TV. Eu sou a Gabi Luna, auxiliar da sala de leitura da Biblioteca e da Fábrica de Cultura 4.0 de São Bernardo do Campo. Eu sou a Gabi Luna, auxiliar da Fábrica de Cultura 4.0 de São Bernardo do Campo. O Super Choque é uma animação de ficção científica que tem 52 episódios que foram organizados em 4 temporadas. Essa é uma produção da Warner e da DC Comics. O Virgil é o filho mais novo de uma família atravessada pela perda da mãe. E apesar desse contexto de fragilidade, a primeira cena que aparece no desenho é dele em combate contra os vilões. E isso faz parte do processo de aprendizado dele do que é ser um herói. Pois bem, no primeiro episódio a gente já consegue entender um pouco das relações que essa produção tem com a teoria do Campo. Segundo o autor, as histórias se estruturam em 12 etapas. Então vamos lá! Quais são as 12 etapas da jornada do herói segundo Campo? 1. O Mundo Comum 2. O Chamado à Aventura 3. A Recusa do Chamado 4. O Encontro com o Mentor 5. A Travessia do Primeiro Limear 6. Provas, Aliados e Inimigos 7. A Aproximação da Caverna Secreta 8. A Aprovação 9. A Recompensa 10. O Caminho de Volta 11. A Ressurreição 12. O Retorno com o Elixir Vamos lá para a atividade então, gente! Eu vou falar um pouco sobre as 6 primeiras etapas E vocês, nos comentários, vão falar sobre as 6 últimas etapas Beleza? Então vamos lá, hein! Todas as que eu vou falar aqui são com base no primeiro episódio E você consegue encontrar a série inteira disponível online E também consegue ver na TV ainda hoje A história começa com o mundo comum Mostrando a escola, os amigos e a família do Virgil Essas cenas são intercaladas com o que o Campbell chama de Chamado à Aventura Que a gente pode entender como o Francis, que é o valentão Indo bater no Virgil Ou o líder de uma das gangues da cidade Convidando ele para fazer parte dessa gangue E isso leva a gente direto para o terceiro aspecto da teoria do Campbell Que é o Virgil se recusando a entrar na gangue O quarto aspecto está um pouco invertido nessa história Já que o encontro com o mentor, que no caso é o Rich, o melhor amigo do Virgil Ele fala para o Virgil não fazer o que ele vai fazer Que é o próximo aspecto Quando a gente chega na quinta parte da teoria do Campbell O Lemiar é atravessado pelo Virgil Quando ele vai até a briga de gangue E acaba infectado pela Toxina Que faz com que todo mundo se transforme Nesse momento, o nosso herói ultrapassa o mundo como ele conhece E chega a uma nova forma de ver o mundo Que no caso é com superpoderes Nesse mundo novo, ele se depara com o sexto aspecto da teoria Que é quando ele começa a lidar com pequenos desafios Que vão testando ele para ver se ele consegue lidar com esses poderes que ele está ganhando No caso, ele enfrenta a estática do lençol Os equipamentos eletrônicos começam a ligar mesmo sem estar na tomada E esses são algumas pequenas coisas do cotidiano Que vão mudando para o Virgil Que vai se tornando o super choque nessa jornada Então, gente, eu já fiz a minha parte do combinado Agora é com vocês Aqui na descrição desse vídeo Você vai encontrar o link da Rock Content Em que fala tudo sobre os dois aspectos da teoria da jornada do herói E se você procurar em qualquer site de busca Você vai encontrar os episódios do Virgil e do Super Choque Nosso combinado é Que você vai colocar aqui nos comentários Alguns dos aspectos que você entendeu Que se relacionam entre a teoria e essa criação Para te animar Eu vou te dizer Que no nosso último vídeo Sobre os heróis também A exposição A gente teve um comentário Que foi exatamente Sobre o Super Choque Quem comentou foi o Bruno E ele lembrou a gente Que tem mais uma heroína negra Que a gente não colocou naquele vídeo Mas que é muito importante E é uma referência para nós Você consegue lembrar quem é? Uma heroína negra Que está no Super Choque E que não está na nossa exposição Eu vou dar dois segundos para você pensar, hein? Um Dois É a Shibang, gente O Bruno lembrou a gente da Shibang Muito obrigada, Bruno E você que está assistindo esse vídeo agora Corre lá Vai ver quais são os aspectos da jornada do herói E onde é que eles se relacionam com o Super Choque Fala para a gente aqui nos comentários Que depois a gente pode ser que traga De novo aqui nessa playlist maravilhosa dessa biblioteca O que você compartilhou com a gente Beleza? Então tá bom, gente Até a próxima Foi muito legal compartilhar esses conhecimentos com vocês aqui E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí